A X-Force é uma equipe composta por poderosos mutantes que estão dispostos a cruzar linhas que ninguém mais se atreve. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje conheceremos a nova equipe X-Force dos X-Men. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa nova fase dos X-Men. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com uma pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! A história começa com o Forge, que é o gênio mutante que tem a habilidade de construir praticamente qualquer coisa. Por alguma razão, Forge está executando ou assistindo simulações que mostram os X-Men combatendo vários inimigos. Parece que Forge está obcecado com isso, porque quando um de seus robôs se aproxima para lhe avisar sobre algo, também é revelado que Forge perdeu a noção do tempo e passou um dia e meio assistindo essas simulações. Mas o principal projeto em que o Forge está trabalhando se chama Projeto McCoy Fase 1, o qual o robô diz que já está preparado. O nome desse projeto é inspirado pelos experimentos de Hank McCoy, o fera, que tentou desfazer e fugir de sua mutação. Mas Forge não quer fugir de seus poderes. Na verdade, ele quer aumentá-los. Ele iniciou este projeto para ficar ainda mais forte, mais poderoso. Ele quer tentar alcançar o nível Ômega. Daí ele ativa o dispositivo que ele criou e então isso acontece. Sim, com seus poderes aumentados, parece que o Forge agora pode ver rupturas ou fissuras no mundo que precisam ser consertadas para salvar o planeta. Daí o dispositivo acaba sendo sobrecarregado e o Forge parece voltar ao normal. Pelo menos, agora ele sabe o que precisa fazer. Primeiro, ele vai criar algo chamado analógico que vai ajudá-lo a identificar os problemas e depois formar uma equipe que tem que incluir a Tessa. Tessa, também conhecida como Sábia, é uma mutante com habilidades intelectuais, cuja mente funciona exatamente como um supercomputador. Como o próprio Forge diz, nada funciona sem a Tessa. Então pulamos para uma clínica mental na Suíça, onde Forge visita Tessa. Ela agora é uma paciente no local e parece ter tido um colapso mental, pronunciando números e palavras aleatórias. Segundo Forge, a Sábia tem se culpado por não ter conseguido impedir a queda de Krakoa, mas ele gentilmente assegura que não é sua culpa. Nisso, Forge puxa para fora do bolso uma esfera que acredito que é o tal analógico que ele disse que ia criar. Ao ver essa coisa, a Tessa imediatamente começa a analisá-la, o que parece ajudá-la a sair de seu estado anterior. Ela fica impressionada que a esfera apresenta coordenadas de tempo, dimensões empilhadas, linhas-lei... Ela basicamente representa o mundo e mostra onde estão as rupturas, as fissuras que estão o prejudicando. A Tessa logo entende que o mundo está quebrando, mas Forge a recruta, dizendo que eles podem impedir que isso aconteça. Depois disso, eles vão em busca de mais membros para a equipe, como a Betsy Braddock, também chamada de Capitã Britânia, uma mutante telepata com poderes psíquicos. E também a Ascani, a famosa Rachel Summers, que também possui telepatia, telecinese e também pode disparar rajadas de energia. Betsy não está particularmente interessada em participar dessa missão, mesmo com o Forge dizendo que se eles não selarem as rachadoras antes que elas quebrem, o fim do mundo vai acontecer. Mas então, a Rachel, aparentemente sem nada pra fazer, convence a Betsy a entrar na equipe. Inclusive, é a própria Rachel que passa a chamá-los de X-Force. No fim das contas, a Betsy também entra na equipe, mas deixando claro que o Deadpool não pode fazer parte do time. Passados 10 dias, a equipe parte na missão de selar a primeira ruptura, localizada em uma cidade do Japão. Vemos que Forge providenciou novos trajes que são feitos de vibranio artificial. E um outro detalhe é que Forge avisa que tudo isso que eles estão fazendo, e até mesmo essa equipe, deve ser mantido em segredo. Ao chegarem na cidade, eles percebem que algo está muito errado. A cidade está toda parada, muito tranquila. É como se todos os 30 mil habitantes daqui tivessem simplesmente desaparecido. Daí, os quatro partem até o centro da cidade, e vemos que o local está um desastre. Edifícios danificados, veículos de emergência abandonados, e tem um tipo de gosmo azul por toda a parte. À medida que eles investigam essa cena, a Rachel diz que ainda não consegue leitura de ninguém. Ela sente que estão aqui próximo, mas é como se algo estivesse interferindo. A sábia, com suas habilidades de processamento como um computador vivo, faz uma análise fria para deduzir que uma batalha caótica e aleatória aconteceu por aqui. Ela segue algumas pegadas de sapatos e abre a porta de um prédio onde ela acredita que as pessoas recuaram. No entanto, é nesse momento que a Rachel sente um perigo por ali. E, de fato, alguém lá de dentro do prédio simplesmente os ataca com poderes elétricos pegando todos de surpresa. A pessoa aparece num estado de fúria e desespero. Ela parte pra cima dos heróis do lado de fora disparando raio por toda a parte. Até que a Rachel usa seus poderes para paralisar a pessoa. É nesse momento de calma que vemos que se trata da Noriko Ashida, a mutante com poderes elétricos e hipervelocidade também conhecida como Faísca. A Faísca também reconhece o forge e imediatamente o abraça, revelando que ela estava apenas protegendo inocentes dentro do prédio. Ela revela que, depois que Krakoa caiu, ela voltou pra sua casa no Japão e estava visitando seus primos quando as coisas enlouqueceram na cidade. Ela conta que havia uma lama azul viva que atacava qualquer coisa viva. E, de fato, no momento em que ela está explicando tudo o que aconteceu, de repente, parte daquela gosma azul que está no chão simplesmente se levanta e agarra um dos civis inocentes aparentemente o sufocando e o absorvendo na sequência. A Capitã Britânia até consegue cortar essa coisa, mas então mais desses seres se formam e cercam os heróis. A Faísca avisa a equipe para não deixarem essa coisa tocá-los, por isso a Rachel coloca um tipo de escudo sobre eles. A Sábia faz uma rápida análise pra revelar que todos eles e até a Rachel serão superados em 70 segundos. Esse é o tempo que eles têm. Mas o forge tem tudo sob controle. Primeiro, ele transforma sua mão robótica em um tipo de lança, e, na sequência, ele contata o tanque, mandando ele trazer o Wade. Sim, é nesse momento que o tanque e o Deadpool aparecem para o desespero da Capitã Britânia que não queria o Deadpool na equipe. Inclusive, o Wade já chega dizendo que esse é o tie-in não oficial do filme que lançou recentemente. Mas, calma lá, o Deadpool não vai se juntar à equipe por tempo integral. Ele bem que gostaria, mas o forge só o contratou para essa missão especificamente, alegando que o Wade não sabe guardar segredo. E assim, o Deadpool rouba a cena aqui. Ao ser pago, ele achava que essa missão seria uma delícia, mas ele fica com nojo ao enfrentar essas gosmas. Quando ele é pego pelas gosmas, o seu fator de cura o impede de ser consumido, mas ele perde uma boa parte de seu traje e a gosma que acaba morrendo em seu lugar. Enfim, é a loucura e o câncer do Deadpool. Depois, a Betsy recarrega os poderes da Rachel e a mutante gera um grande escudo circular que segura todos os monstros à sua volta. Todos estão seguros momentaneamente dentro desse escudo. A ideia agora é bolar um novo plano para se livrar dessas gosmas. Então, a Rachel e a Betsy dão um jeito de tirar os inocentes do centro da cidade, enquanto a Sábia completa a análise do padrão de ataque das criaturas apenas para descobrir que eles não têm nenhum. Eles estão apenas migrando para o leste e atacando qualquer coisa em seu caminho. Mas o que tem ao leste? É nesse momento que é revelado que ao leste está um gigantesco monstro de gosma azul que se aproxima dos heróis. Ele que é o núcleo da ruptura que o Forge estava procurando. E mais, essa grande criatura começa a projetar ondas de fome telepaticamente, fazendo a Betsy ter um tipo de colapso. A mutante murmura como ela pode sentir e ouvir o monstro apenas querendo devorar tudo que é vivo. A Rachel fica tão irritada ao ver a Betsy nesse estado, que ela dispara uma grande rajada de energia através do estômago do monstro, mas que rapidamente se cura. A Sábia faz mais uma análise, dessa vez do edifício que essa coisa veio. E ela descobre que o Senhor Sinistro é quem está por trás da empresa que criou esse monstro. Nesse ponto, não parece que os heróis vão derrotar essa coisa, até que o Forge simplesmente ordena que a Rachel, a Betsy, a Sábia e a Faísca vão para o ponto de encontro da equipe. O Deadpool até acha que isso não é muito inteligente. Depois, o Forge manda o Tanque realizar a manobra L na boca da criatura, e o Deadpool concorda mesmo sem saber o que é essa manobra. Daí, para sua surpresa, o Tanque simplesmente agarra o Deadpool e o atira diretamente na boca do monstro, fazendo Wade xingar o Forge várias vezes. Assim que o Deadpool entra na boca da criatura, a esfera do Forge fica verde, indicando que o problema já foi resolvido. Enquanto o Tanque também levou o Forge para o ponto de encontro da equipe, o Deadpool, de dentro do monstro, pergunta o que o Forge está fazendo, no que Forge responde que o Wade é uma pílula de veneno. Acontece que essa criatura consome biomassa para crescer, e o Wade é tipo um buffet de calorias vazias. Tipo, o câncer de Deadpool regenera o Deadpool, mas vai matar o monstro, assim como já tinha acontecido antes com o monstro menor. Só que como esse monstro é muito grande, vai demorar uns 3 dias até que isso aconteça. Ou seja, o Deadpool vai passar 3 dias sendo devorado, mas pelo menos o trabalho está feito. Com tudo resolvido por aqui, o Forge recruta a faísca para a equipe, e eles já partem para consertar a próxima fissura, uma que está na Floresta do Tormento, localizada em Wakanda. Na página de bônus, Forge revela que recrutou a faísca para a equipe, porque o analógico quer ela. Vemos um Forge bem determinado a selar essas rupturas, deixando claro que aparentemente ele fará, tudo o que for preciso. Ele diz que essa equipe, a X-Force, é a máquina que ele construiu para salvar o mundo. No entanto, vemos que o Forge está sendo vigiado por alguém que diz que o herói lhe pertence. Então é isso, galera. Comentem o que acharam desse início, e se vocês querem, a continuação. Sempre lembrando que traremos outros títulos de introdução dessa nova fase dos X-Men, e vamos ter que escolher o que vamos acompanhar. Muito obrigado por assistir, se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, considere também ser um membro do canal, você vai encontrar muitos vídeos exclusivos. Nos siga também lá no Instagram, para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.